O Audioblog é a trilha sonora do pensamento, um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade, nos leva a pensar nesta cidade, nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Bom, hoje a gente vai falar sobre como funciona o cérebro dos acumuladores, a reportagem de Ana Carolina Prado, da Superinteressante de agosto, agora do dia 22 de agosto. Isso é coisa sua, né Letícia? Sim. Você tomou adinha, né Letícia? Sim, tipo assim, Ana, eu tava lá na academia na terça-feira, tá, e slap, 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 slap naquela, na esteira, né, e eu costumo assistir televisão nesse momento, né, de exercício físico. Ninguém passou a informação, nem o Vando, nem a Nani, nem ninguém, ninguém foi procurado. Eu perguntei pra várias pessoas, né. O Vando também não, o Wanderson também não, o OPEC, ninguém. Perguntamos assim se alguém... Para as pessoas, para a equipe. Ah, não ser que realmente a pessoa não tenha se identificado, né, como alguém do jornal, né. Do jornal, é, talvez. Talvez, né. Mas é, teoricamente nós não, nós não recebemos nenhuma informação do Notícias do Dia e não passamos nenhuma informação pra ninguém, a não ser que tenha sido, não sei, alguém aqui que... Sem identificação. Sem identificações, né. Então, mas realmente a matéria tá correta, realmente houve problemas, tal, teve gente que chegou aqui seis e vinte da tarde, sendo que o prazo imposto pelo TRE é até as quatro. Uau, não, daí é... Eu recebi ligação de Florianópolis, de uma pessoa dizendo, ai, por favor, tem como dar uma encaixadinha? Encaixadinha. Eu falei, querido. Encaixadinha, hein, 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 hein. A minha vontade era mandar ele encaixar no... Né, mas eu não posso ser uma pessoa mal educada. Não, você é uma pessoa comprometida, casada, séria. E eu disse, olha, eu acabei de me casar, tô em Lua de Miel, nem tô em Joinville, querido, não vai dar. Não vai dar pra dar uma encaixadinha. Não é possível, encaixadinha, adinha, 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 adinha. Só tem outro tipo de encaixadinha que eu tô dando na minha Lua de Miel. Agora, voltando à questão dos acumuladores, né. Pois é, eu estava lá na academia, no Slap, 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 Slap. Qual que é a barulha da esteira? Slap, 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 Slap. Aí, eu estava passando o reality show. Manda, manda essa esteira pra revisão. Tem algum problema. É, Slap, 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 Slap seriam as minhas pelancas, né. Ai, Ana, ai, elas fazem Slap, né. Slap, 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 dependendo da situação, elas podem fazer Slap, Slap, que é bom se faz. Oh, se faz, então tá, deixa eu falar. Oh, lá em casa. Mas tá continuando, continuando, continuando. Não, porque a gente tem que rir pra não chorar. Ai, 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 assim, ah. Tá, mas voltando ao assunto, quero saber. Eu tô olhando pro Marcos e ele não tá nem com o nariz, nem com o peruca de bozo. Não. Eu não tô entendendo por que você está engraçadinha assim. Eu tô engraçadinha. Tô engraçadinha. Letícia, vamos lá, Letícia, deu. Vamos lá, Letícia, deu. Posso continuar? Pode. Eu estava na esteira e você pensou. Existe um reality show que mostra os acumuladores, pessoas que tem coisas dentro de casa. Um reality show? Sim. Homem e altar. Isso. Olha só, gente, nem sabia. E eu assisti, pensei. Beijo pra Angela Alice que tá ouvindo a gente. Pensei, vamos falar sobre isso no áudio blog. Pensei. E aí você foi lá, catou o assunto, uma super interessante e mandou ver. Mandei ver. Gente, os acumuladores são pessoas que entopem sua casa com objetos de que não precisam. Como jornais velhos, lixo, animais. A pessoa vai acumulando. Coisas, coisas. Até chegar ao teto. Inclusive, as pessoas não conseguem entrar na casa. As pessoas não entram na própria casa. Inclusive, geralmente, esses casos acontecem porque acaba tendo uma intervenção da saúde no local. Isso. Começa a ter medo. Chega a avisa alguém pra dizer, gente, para tudo. Isso, para. Porque, na verdade, assim, existe risco de incêndio. Porque a questão tá tão... É um acúmulo tão grande. Quando há crianças envolvidas... Tem coisa que pode pegar risco porque tá tapando tomada, fiação, etc. É, porque não existe mais acesso a nada. Nada. Só ela sozinha dentro da casa? É, não. E quando tem crianças, é o grande problema. Porque daí chega ao ponto de perder a guarda. Sim, porque a criança tem vergonha. Eu vi o depoimento da menina na terça-feira, ela tinha vergonha. Gente, então é uma doença, uma fixação. É claro, uma doença. Toque de ficar acumulando coisa mesmo. E ele não chega nem a ser classificado como toque, viu? É um transtorno, digamos, diferenciado. Entendeu? Porque o toque, ele tem várias, né? E as pessoas são obesas, geralmente? Olha, teve... Uma grande maioria... As que eu assistia eram obesas. Claro. Imagina se não vai ter acúmulo de tecido adiposo também. Teve um dos casos que eu achei muito interessante, assim, que, na verdade, ela tava correndo o risco de perder a filha, né? Ela perdeu o noivo também, porque o noivo passou mal dentro de casa e as pessoas que foram atender não conseguiam chegar até ele por causa do acúmulo de coisas. Ele quase morreu em função disso. Gente, é inacreditável. Isso. E o noivo tem que assistir as imagens. Aí o noivo tem... É chocante. Filhas de coisas até o teto, assim. Até o teto. A pessoa passa por cima das coisas a uma altura muito elevada do chão. Ela não consegue se desprender. Olha o nível de apego dessa pessoa. Não, e se você visse o sofrimento, no caso, alguns que eu assisti, assim... É um tipo de avareza, gente. É, mas é um sofrimento muito grande. É, com certeza. Porque na hora que começa a mexer, a pessoa começa a ficar ansiosa. Você vê que é um batimento... Sim, vai passar mal. Passa mal. Vai passar mal. Vai botar o coração pela boca. E um dos casos foi bem interessante, porque falava... Ela conta que ela começou a acumular após ela ter sido atacada violentamente na frente da casa dela. Então, psicologicamente, era como ela se estivesse tentando criar barreiras... Pra impedir... Pra impedir o acesso. Porque não fica só dentro de casa, viu? Fora de casa também começa a acumular. Sim, tem uma hora que não tem mais com segurança. Teve um que foram seis caminhões retirados só de fora de casa. Seis caminhões. Seis caminhões. Você sabe que, entrando nessa vibe aí do desapego, quem emagrece, quem faz cirurgia bariátrica, é um desapego. É um desapego. Você tá se... Você tá desconstruindo uma estrutura que você tinha um apego de proteção, de muralha, carregando... Eu tinha 60 quilos a mais. Isso não é uma brincadeira. É uma pessoa a mais. Você carregar 60 quilos a mais é a mesma coisa que pegar um saco de cimento, que tem aproximadamente 50 quilos. Isso. E sair dando. Carregando. 20 anos. Amarra nas costas. Não, faz essa experiência, gente. Na cintura? Faz isso aí. Faz, faz, faça isso. Pega um saco de cimento, amarra nas costas e sai andando uma quadra pra você ver que delícia que é andar com sobrepeso de 50 quilos. Qual é a pessoa que aguenta o toso dele? E a gente não se percebe. Porque quem engorda não se percebe muitas vezes. Não se percebe. Quem tem muito sobrepeso. Porque uma coisa é você ter 5, 10 quilos a mais. Outra coisa é você ter 60 quilos a mais. É uma coisa diferente. Então, eu percebi nessa coisa da perda de peso o quanto eu perdi. Não é que eu perdi, mas o quanto tempo foi, de uma certa forma, engessado, desperdiçado na minha vida. Porque, como eu tinha excesso de peso, eu não andava demais. Eu tinha preguiça de ir em trilha. Eu tinha preguiça de viajar. Eu tinha preguiça de correr. Eu tinha preguiça de ir aos lugares. De estar com as pessoas. Eu tinha preguiça de estar com as pessoas. Então, tudo era muito rápido. E muito rápido no sentido de... Ah, você é pra estar aqui? Já vamos rapidinho? Já vamos rapidinho? As visitas dela eram de médico. Ela chegava em casa... É que estava sempre agoniada, né? Aquela visita de sempre agoniada. Uma ansiedade constante. Não tinha lar. Não tinha essa coisa do sentimento de pertencimento. E a minha perda de peso. A minha abertura pra vida. E a minha relação com a Angela mudou completamente. E, óbvio, a minha relação espiritual com Deus também. O Dr. David Tollin, da Escola de Medicina da Universidade de Yale, quis descobrir o que acontece no cérebro desses acumuladores usando imagens obtidas com ressonância magnética. Nesse trabalho, ele e a sua equipe definiram o problema, chamado de acumulação compulsiva ou disposofia. Disposofobia, desculpa. Disposofobia. Como a aquisição excessiva e a incapacidade de descartar objetos, resultando em uma desordem debilitante. O método, o estudo, publicado esse mês no Archive of General Psychiatry, arquivos de psiquiatria geral, analisou o cérebro de 43 adultos já diagnosticados com esse problema, outros 31 com transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, e 33 pessoas saudáveis. Cada um deles teve de levar uma pilha de papéis diversos de sua casa, como jornais e correspondências velhas. Eles tiveram que decidir, pressionando um botão, se queriam guardar para si os itens exibidos, ou se eles poderiam jogar fora. Depois, os itens descartados foram rasgados na sua frente, para assegurar que eles sabiam que suas decisões teriam uma consequência real e imediata. As pessoas saudáveis escolheram descartar, em média, 40 dos 50 itens, ou seja, 90%. Quase tudo, né? Quase tudo. As que tinham transtorno obsessivo compulsivo jogaram fora cerca de 37 itens, um pouquinho menos. E os acumuladores só descartaram cerca de 29 desses 50 itens. Estes também levaram mais tempo para tomar a decisão. 2,8 segundos contra 2,3 segundos dos saudáveis. E mostraram bem mais ansiedade, indecisão e tristeza do que os outros dois grupos ao fazer isso. E tem mais, hein? Os exames de ressonância magnética mostraram que os acumuladores tinham diferenças importantes no cérebro. Tanto no córtex cingulado anterior, associado com erros em certas condições, quanto na ínsula anterior, ligada à avaliação de riscos, importância de estímulos e decisões emocionais. Embora os acumuladores mostrassem a atividade mais baixa na atividade cerebral dessas regiões, enquanto decidiam o que fazer com os itens de outras pessoas, a coisa se invertia quando se tratava dos seus próprios pertences. Assim, a conclusão foi a que os acumuladores não necessariamente precisam manter o que tem porque amam aqueles objetos. Na verdade, eles apenas evitam decidir o que fazer por causa do medo extremo de tomar a decisão errada. Jogando coisas fora por acharem que poderão precisar delas mais tarde, talvez. Ou talvez, né, esse medo também de que se desfazer daquilo vai ficar desprotegida, que também é medo. Só que é o medo de ficar desprotegida ao tirar aquilo dela. Exatamente. Então, o que está ali focado muito é o giro singular, né, a relação com o giro singular no cérebro da gente que está super ativado, no caso, dos acumuladores. Mas eu acredito que todo acumulador, você vai, ao pesquisar, encontra-se as razões do acúmulo dele. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Comigo é batata. Contigo é batata. É batata? É batata. Eu adoro peixe, mas quando eu vou escolher no buffet uma posta de peixe, o meu pedaço tem espinha. Não tem erro. Carne? Ela está linda, molhadinha, suculenta, mas o pedaço que eu pego está duro. No dicionário, a definição de suculenta é ótima palaptabilidade, delicioso, saboroso, prazeroso ao paladar. Comigo não funciona assim. O que é bonito aos olhos faz bem ao coração? O teu negócio é lei dos Smurfs mesmo. É lei de Murphy. É do contra. Não sei. Só sei que para mim não vale. Não vale. E o frango? Todo mundo escolhe coxa e sobrecoxa saborosa. Eu escolho, escolho e acabo pegando um pedaço de peito duro e sem tempero. Puro escudo, turricado e preto. Preto. Isso não tem nada a ver com restaurante, gente, que fique bem claro. Não é uma crítica a lugar nenhum. O negócio é comigo mesmo, myself, eu mesma. Myself. Eu, eu mesmo e Irene. Ai, ele é de... Vamos mudar de ambiente pra não ficar parecendo que eu estou perseguindo os restaurantes, né? Claro que não. Vamos lá. Vamos para as verdureiras. Essa semana eu fui escolher algumas frutas. Olhei as tangerinas, fiquei com vontade. Tinha três modelos, modelos, entre aspas, diferentes. Eu vi que tu pegou uma bem ruimzinha. Olhei, olhei, olhei de novo. Escolhi as que tinham a casca linda, bem brilhosa. Depois escolhi as uvas. Também tinha três modelos. Catarina gritou, mãe que era verde, mãe que era verde. Eu comprei a verde. Cheguei em casa ontem e fui comer as tangerinas. Sabe aquela tangerina que tem a casca super, hiper, mega grudada na fruta? Quase que impossível de descascar com as mãos? Pois é. É essa que eu comprei. É essa. Hoje de manhã eu fui comer a uva. Sabe aquela uva tão azeda? Tão azeda que é impossível de comer? Aquela que te faz salivar até pelas orelhas? Pois é. Foi essa que eu escolhi com tanta atenção. Melão, sempre verde. Cebola, mole no meio. Batata, podre por dentro. Laranja, seca, completamente sem suco. Banana, aquelas que travam a boca. Será que isso é um tipo de complexo de Éden? Quero voltar ao paraíso para que todas as frutas sejam perfeitas? Será que é algum trauma de infância? Será que conscientemente, inconscientemente ou subconscientemente eu tenho dificuldades para escolher? É porque o Marcos ele se dá tão bem com isso, né Letícia? Ai, que ódio. Não, quer ver a dona Iê da mãe da Letícia? É muito engraçado. Você chega lá, né? O Marcos fez aquele pãozinho que tem aquelas mini panificadorinhas, aquelas pequenininhas que tem da Malória, várias marcas, Britânia, etc, etc, etc. Ela faz o pão e fica desse tamanho. O pão murcha, murcha. O Marcos faz, fica lindo, aerado, gostoso. Menina, o que que é? Nós temos que trabalhar... Sabe o que acontece? Isso significa uma crença enraizada lá nas profundezas dos circuitos neurológicos da Letícia Sérgio. Que o troço não dá certo. Que ela não dá certo. Então nós vamos ter que trabalhar. Então a gente vai trabalhar essa sua crença com MDR, com Brian Sport, com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Mas nós vamos resolver esse negócio, pelo amor de Deus. Eu não falei, gente, que até o bolinho de caixinha... Gente, o bolinho de caixinha vira pudim comigo. O bolinho de caixinha vira pudim comigo. Não cresce. Não, não cresce. Ô, Letícia. Batumado, fica batumado. Batumado, como diz a Tati, minha amiga da Tati, sabor e festa. Um beijo pra Tati, que sempre ouve o meu blog. Beijo, Tati. Você ouviu. Você ouviu. Áudio Blog. Áudio Blog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Áudio Blog. Áudio Blog.